Adriano e Abigail, ainda estão dormindo. Pelo jeito, já tarde ontem foi muito bom. Tomara, hein? Tomara que eles estejam se entendendo. Finalmente, tomara. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio. Sente-se à vontade. Obrigado. Tome um café com a gente. Com licença. Prazer em vê-lo em minha casa, hein? Muito obrigado. Com licença. O Adriano ainda não desceu. Eu não vim conversar com o Adriano. Eu vim conversar com o senhor. Tudo bem, Matilde? Eu não quero tomar muito o seu tempo, doutor Ivandro. Mas eu vim comunicar diretamente ao senhor que eu me afastei do caso dos laboratórios. No momento em que o nosso escritório se afastou desse caso, eu permaneci nele por acreditar num princípio democrático. Por considerar que todos devem ser julgados pela justiça e não condenados de antemão por falta de um bom advogado. Não é mesmo? É verdade. Bom, Mauro, você sabe que eu penso exatamente assim também. Só que nesse caso específico... Me faltou a sua experiência, doutor Ivandro. Lógico. Por perceber, obviamente, que a conduta dos laboratórios era inescrupulosa. E graças a Deus eu percebi isso há tempo e preferi me afastar do caso e pronto. Ótimo, ótimo. Fico feliz que você tenha decidido assim. Muito obrigado. Eu acho que foi muito sensato. Muito bom pra você e bom para o escritório. Por favor. Você aceita um café, não é? Olimpio. Eu vou aceitar sim. Muito obrigado. E você, Matilde? Elegante como sempre? Mais bonita como nunca? É, eu acho que essa sua decisão lhe deixou de bom humor, Mauro. Você está vendo? Beleza demais. Oh, Mauro, não adianta a Matilde sempre se depreciando. Você sabe como é que é. Não se incomode com isso, por favor. O seu enogio foi válido. Não foi o fato de me afastar do laboratório que me deixou assim de bom humor, Matilde. E sim, a atmosfera dessa casa, que é sempre tão aconchegante, tão convidativa. E a Joelma, como vai? Ela não tem aparecido? Joelma vive num mundo que é só dela. E nem sempre permite o meu acesso a ele. Bom, é... Nós estamos passando por uma... por uma crise. Na verdade, doutor Evandro, nós não estamos conseguindo ajustar os nossos ponteiros, entende? Ah, poxa, mas é mal, viu? Isso é muito mal, sabe? Porque esposos e esposas devem caminhar juntos, um sempre dando apoio ao outro, né? Agora, quando o casal não se entende mais, aí eu sou favorável a uma separação. Não, ainda é cedo de pensar nisso, mas... Pra ser sincero com o senhor, eu ando muito angustiado com toda essa história. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de assuntos mais suaves, mais leves, tá bom? Lembra, café é chocolate. Ah, tá bom.